Dá até pra matar no gol. Não dá a bola pra longe. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. O torcedor vibra e agora é soltar o grito. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem pra representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda. Grupo não ganha. Família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. E agora o troféu. Morasa no peito. More early. Vamos lá. E agora. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.